Olá, muito boa noite! Hoje é terça-feira e está no ar o nosso Esporte Mais. E você hoje vai acompanhar muito sobre o seu time do coração, muito sobre futebol, mas também sobre futsal, futsal de Santo André, que vem fazendo um grande sucesso em todos os campeonatos de disputa. Um dos principais fatores desse sucesso é a comissão técnica. Hoje eu recebo o Ivan Gomes, ele que é técnico do time profissional e também do sub-20 do Santo André Futsal. Ivan, muito boa noite! Parabéns pelo sucesso, pela sagarotada e também com os profissionais. Seja bem-vindo ao Esporte Mais. Boa noite, um prazer estar com vocês aqui, falar um pouco de futsal, falar um pouco do trabalho. Realmente a gente vem tendo grandes conquistas. Espero poder falar bastante hoje com vocês. Legal, a gente vai colocar na tela agora uma foto de um título recente que vocês conquistaram, a imagem dos Jogos Abertos. Uma competição muito tradicional, muito difícil e que Santo André foi lá e venceu. Pois é, uma competição bem tradicional com as cidades do interior de São Paulo. Santo André, nem sei quantos anos não consegui esse título. Teve parcerias com equipes, mas a equipe de Santo André mesmo, não me recordo de quando foi a última vez. E realmente foi um título muito importante, um título super difícil da categoria, com os menores times de São Paulo. E a gente conseguiu trazer esse título pra cidade aí, que foi bem importante. Ivan, fala um pouquinho pra gente, como que o futsal apareceu na sua vida? Você foi jogador, depois se tornou treinador ou começou já como treinador? Não, eu joguei... Eu comecei a jogar com 11 anos, né? E aí fui federado com 12 anos. Aí eu joguei até os meus 25, né? Era goleiro. Então, eu fazia trabalhos conjuntos com treinamento de goleiro, até na época que eu jogava tinha um pouco menos do que hoje em dia. E aí quando eu parei, eu já logo comecei a trabalhar em uma equipe, comecei a trabalhar em São Caetano. E aí daí em diante, fiquei trabalhando até 2009. E aí eu conciliava treinador de goleiro, auxiliar técnico, né? E aí em 2010, fui efetivo numa equipe adulta. E aí tô até hoje, vim pro Santo André ano passado. E estamos fazendo esse trabalho aí, esse ano, com dois trabalhos simultâneos, que é o sub-20 e o adulto. Mas vem dando bastante certo. No sub-20, vocês estão na final do Paulista, né? Vai disputar agora contra o Corinthians, dois jogos. O primeiro acontece aqui, né? É, no sub-20, a gente foi pra final do Paulista. Na segunda-feira, dia 2, é o primeiro jogo em Santo André, né? A gente até espera que o povo andreense aí possa acompanhar. Legal. Fala pra gente o endereço, o horário. É, no ginásio do Camilópolis, eu não sei exatamente o endereço. Ah, mas é isso. Só bater um Google que acha. É, próximo ao cemitério do Curuçá, dia 2, às 20 horas. Só tem uma definição se vai ser entrada franca ou se vai ser troca por um quilo de alimento, mas a gente vai... De qualquer forma, é bem flexível, né? É, bem flexível e até pelo final do ano aí, pra gente poder também ajudar, né? Quem precisa. Acredito que vai ser um grande jogo. A gente tá esperando um grande público que lote o ginásio. Acho que vai ser uma grande festa. Foi bem difícil essa final, porque a gente acabou eliminando o Sorocaba, né? Uma das principais equipes do Brasil. Esse ano mesmo, eles foram campeão brasileiro, né? Da categoria. E o Corinthians também, que é uma base da seleção brasileira. Enfim, a gente já fez grandes jogos com eles. E se tratando de uma decisão, a gente espera que seja um bom espetáculo aí. Eu acho que quem gosta de futsal, enfim, do esporte e puder acompanhar, acho que não vai se arrepender, não. Vai ser com certeza. E aí, no profissional, vocês estão participando da Liga Paulista e do estadual, né? Isso. Da Liga Paulista, né? A gente tá nas quartas de final contra a equipe de Mogi. Ainda vai ser realizado ainda o primeiro jogo. E no campeonato estadual, que é da Federação, que é um campeonato que é muito importante pra gente, porque dá vaga pra Copa do Brasil. A gente já jogou o primeiro jogo da semifinal, fora de casa, né? Contra o Aracatuba. A gente teve uma grande vitória, né? De 4x2. E no sábado. Sábado dia... Dia 29, se não me engano, né? Isso. Próximo sábado. Próximo sábado. Também no ginásio de Noema, é o jogo de volta da semifinal. E a gente espera buscar essa final aí também, pra disputar esse título, que também vai ser uma coisa muito legal, além do título, ter essa vaga, né? Colocar o time a nível nacional. A gente tá bem esperançoso pra isso. Quem que tá do outro lado dessa chave, dessa semifinal? Da outra semifinal é a ABB, né? O Banco do Brasil, que é um clube muito tradicional aqui em São Paulo. E o Praia Grande também, que é uma equipe bem jovem, tá disputando bem também. Ano passado o campeão foi o Aracatuba, desse torneio, que a gente tá enfrentando, contra a ABB, que foi a final, né? Então, são times que estão acostumados a chegar e a gente tá bem motivado pra gente passar e disputar essa final aí também. Legal. E pra você que ainda não assistiu nenhum a um jogo do Santo André, dá só uma olhadinha. O César faz tempo que ele não vota e deve ter sentido, hein, Zé Valter? Ele caiu ao chão ali umas duas vezes e agora a falta do Cleitinho em cima do Felipão. Sexta falta do Madruga. O Felipão tá conseguindo um grande espaço. Pronto, André. Um a um no placar, primeiro tempo. O Madruga fez falta demais, não podia fazer. Santo André perigoso. Felipe Silva, gelado, frio. Tomou bastante distância. Rafa, se adianta. Partiu Felipe Silva, pedalou na batida e gol. Gol de Santo André. Felipe Silva, camisa 18. Eles vão lá no Tatá pra mostrar o corporativismo, a união com o Tatá, que foi expulso. 2 a 1, Santo André. 2 fazendo defesa. Márcio Lozila Júnior, o meu professor de processo civil. Olha o Bruninho, é tocado, foi baixo, é falta. Falta. É falta. É tiro livre. Vilar vai se apresentar. É isso, o Charopinho cometeu a sexta falta da equipe do Madruga. Esperando o gol do Real Madruga. Autorizado Gustavo Vilar. Vai partir. Pra Cláudia Mamãe pular junto. Lá vem Vilar. Bateu. Gol. Gol. Chega no toque de bola, chega na batida de fora do Nicolas. E vem o Samuca de novo na direita. Vem Samuca. Santo André tenta se articular. Olha só o Madruga Bruno Vinicius. E agora? E agora? E agora? Samuca. Santo André. É cara do gol, é gol. Eu tô falando. Eu tô falando é gol de Santo André. É gol de Santo André. É gol de Santo André. Wesley. O Wesley faz o terceiro gol. Na bobeira, você vê como que é um time bem treinado, como que é um time bem entrosado. Aí, sequência do jogo, 6 e 52, 6 e 52, 6 e 52. Olha o Santo André. Gol de Santo André. Aproveita mais uma chance, Filipinho. Cansados ou não, vão vencendo o Real Madruga. Aí, no... Tá aí, 4x2, o nome da equipe é Real Madruga, né? A equipe do interior de São Paulo que o Santo André venceu. E agora decide em casa, precisa de um resultado simples ou até um empate, né? Pra ir pra final. É, se a gente... E a gente conseguindo passar no tempo normal, a final, a decisão, o último jogo é em Santo André, né? Então, além de a vaga da final, a gente tem que tentar fazer de tudo pra vencer, né? Ou pelo menos empatar, pra que a gente possa ter a decisão em Santo André, que o fator casa pra gente é bem importante. E a gente viu que tem um público legal fora de casa e a gente espera que aqui também não seja diferente. Agora eu tenho uma dica pra você que nos assiste, você que gosta de comer muito bem pagando aquele preço pequenininho, pizzaria, churrascaria, caravana. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos vocês que estão assistindo o Esporte Mais. Olha, estou aqui no restaurante Caravana, já com uma super novidade pra você. Eles abriram as reservas de final de ano, então se você quer passar o Natal ou o Ano Novo com a sua família, vem pra cá, que com certeza aqui é o melhor lugar. E eu vou te explicar como é que funcionam os pacotes. Olha só, pro Natal, você conta com a ceia de Natal, que é o buffet com mais de 30 pratos de comida mineira, tem também mais de 20 pratos de saladas, buffet de massas e churrascos e também pratos típicos de Natal. Tem DJ com pista de dança das 22h às 1h da manhã. Lembrando que as bebidas e sobremesas não estão inclusas nesse pacote, tá bom? R$ 99,90 por pessoa é o valor e também R$ 52,90 por pessoa para crianças de 7h a 10 anos. E para o Réveillon tem também o DJ com pista de dança, tem também uma mesa de frutas da época. Você conta também com um buffet igualzinho pro Natal, apenas R$ 110,90 por pessoa para adultos e R$ 60,90 por pessoa para crianças de 7h a 10 anos. Lembrando que fica aqui na rua Carlos Olavo Vicente, número 77 Jardim Planalto, em São Bernardo do Campo. Então, não fique de fora e venha conhecer esse restaurante delicioso. É com você, Roberto. Valeu, não dá pra perder. A gente vai pra um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Mais. Agora eu falo com você que quer se divertir muito nesse final de semana, mas ainda não sabe pra onde ir. Problema resolvido, você vai pro Ski Mountain Park. Boa noite a todos vocês que estão assistindo o Esporte Mais. Olha, hoje eu tô num lugar muito bacana, gente. Esse lugar tem 360 mil metros quadrados. 21 anos de existência. Olha, tem muitas atrações legais pra você vir com toda a família. É o Ski Mountain Park. E o Miguel vai contar um pouco mais pra gente, né, Miguel? Vou sim. Me acompanha, Inesto. Olha que legal. Escorregador 360 metros, teleférico, arco e flecha, pêntimo, patinação, torre de escalada, circuitos de árvores, playground e outras brincadeiras também esperando vocês. Gente, é tudo muito legal. E olha só, tem uma parte de gastronomia completa, onde tem um restaurante de muita qualidade, né, Miguel? Temos sim, temos um restaurante de muita qualidade, gastronomia completíssima, passaportes adultos, passaporte kids e biliterias avulsas também. É isso aí. Não esquecendo do super ski, né, porque quem tem medo de esquiar aqui é o melhor lugar pra aprender, né? É o nosso carro-chefe, pessoal. Ski, isso mesmo. Ski snowboarders, saiam da casa, venham conhecer. É isso aí, vem conhecer. É com vocês. Diversão e emoção garantidos no Ski Mountain Park. Agora a gente vai falar um pouquinho do Corinthians. Amanhã o Timão enfrenta a equipe do Havaí em sua arena, mas o que a gente vai falar são dos goleiros, da nova geração de goleiros do Corinthians. O goleiro Cássio, experiente e conhecido, Cássio, recebeu o Donnelli. Ele que foi campeão com a seleção sub-17, agora campeão mundial jogando aqui no Brasil. É um momento único na minha vida, um momento muito especial. É o melhor momento da minha carreira. Acho que a ficha ainda nem caiu do que a gente conquistou, da história que a gente fez, mas acho que é um momento que eu vou levar pro resto da minha vida. Esse prêmio, esse título, que trabalhei muito pra ter esse conhecimento. Me recordo quando a gente foi campeão, eu fiquei muito feliz. Quando eu estava lá comemorando e o pessoal me chamou lá pra receber o prêmio, eu não entendi muito. Até eu me posicionei de frente na fila, eu achei que ia receber o prêmio, alguma coisa. De terceiro melhor daí, eu lembro que a pessoa falou, não, não, você é o último. Você ganhou o melhor, você fez uma grande partida, você não percebeu. Eu estava numa situação que eu estava tão alegre de ter sido campeão, tudo que eu nem, eu nem no momento nem... Não tinha, só eu, eu confesso que depois de eu ganhando o título, nem demorou um tempo. O ganhando da NFL demorou um tempo pra ver que eu tinha até sido campeão mundial, né, naquele momento lá. Porque era uma coisa muito esperada pelo torcedor corinthiano, então foi um momento muito, muito legal. A minha foi contra a Itália nas quartas de final. Foi um lance meio parecido com o do Cássio, contra o Vasco lá com o Diego Souza. Foi um pouco diferente, mas lembra o formato da jogada. Então acho que ali foi também a defesa mais importante ali da minha carreira. Foi se tratar de uma Copa do Mundo, de uma quartas de final. Todo mundo fala da defesa do Moses, mas eu acho que é uma defesa mais importante, assim, se a gente for pensar no jogo e tudo, acho que foi a primeira bola que ficou embaixo da minha perna. Nem eu tinha imaginado que eu tinha defendido. Acho que era o começo do jogo, nós tomássemos um gol naquele momento, ia complicar o jogo. Então acho que aquela defesa foi bem importante pra dar tranquilidade e pra gente ir em busca daquele título. Bom, de goleiros o Corinthians tá muito bem servido. Ainda tem o Walter também, que quando precisa, entra e fecha o gol. Ivan, como que é, cara? Você tá no meio de grandes equipes do futsal, equipes muito bem estruturadas, não que o Santo André não seja, mas equipes montadas na grana mesmo. E você disputando aí de igual pra igual com esses tubarões do futsal. É, é um trabalho bem difícil, assim. O que eu costumo falar muito pra eles, assim, é claro que o poder econômico conta muito, até a própria estrutura deles, de algumas equipes. Mas a gente tem que fazer coisas diferentes pra poder enfrentar eles. Tanto taticamente, né? A gente tem que fazer coisas que possam surpreender realmente essas equipes. Porque se a gente for fazer as mesmas coisas, de repente na individualidade ou na parte física realmente, né? A gente vai acabar perdendo. Então é um trabalho bem prazeroso. É claro que o nome diz, né? É bem trabalhoso. Mas tá sendo muito gratificante. Porque quando a gente começa a ter esses resultados, igual na Liga Paulista, a gente foi a melhor equipe, né? Na pontuação geral. Teve o melhor ataque, teve a melhor defesa. Enfim, isso é muito gratificante, né? E eu sei que tem muita parte do meu trabalho, mas também os atletas compraram essa ideia de jogo, enfim. E vem sendo muito bom. A gente espera conquistar, né? Pra ficar marcado. Pra não ser apenas boas campanhas. Que a gente possa conquistar títulos pra gente ficar realmente marcado. E a ideia do Santo André é dar oportunidade pro atleta da região, pro jogador amador. Você acha que esse atleta, quando ele chega num time profissional como o Santo André, ele pode não ter tanta experiência, tanta parte tática, assim. Mas a vontade, ela se equilibra com esses caras aí, com esses gigantes do futsal? Sim. Foi o que aconteceu realmente, principalmente no ano passado, né? A maioria dos jogadores do futsal amador aqui da cidade. E assim, eles vieram com muita vontade de aprender realmente o futsal, né? E assim, isso realmente fez a diferença. Esse ano a gente começou um pouco, meio que apengando no começo, mas normal. E depois a gente entrou nos trilhos e, claro, a sequência do trabalho, né? Que já veio do ano passado com uma base e se mantendo pra esse ano, deu muita diferença. E realmente o que você disse aconteceu. Eles vieram com aquela gana de aprender, de competir com jogadores, né? Que eles, de repente, viam na televisão, enfim. E, claro, que a gente, esse ano, teve reforço de alguns jogadores também com mais experiência. E teve uma fusão legal em relação a isso. Eu acredito que isso foi uma fórmula que fez a gente melhorar e ter essas boas campanhas que a gente vem fazendo. E como você trabalha com o profissional e sub-20, você acaba misturando as equipes? O pessoal do sub-20 sobe pro profissional também ou não? São separados? Não. Na realidade, é um trabalho só, vamos dizer assim. A gente tem um grupo adulto mais reduzido, né? Com menos jogadores, pra que os jogadores do sub-20 possam completar o trabalho do adulto. E a gente já tem três ou quatro jogadores que são integrados, que jogam muito no adulto. E eu acho que essa é a filosofia que a gente vai pregar. Ano passado a gente só tinha equipe adulta. Esse ano a gente conseguiu montar essa equipe sub-20 com jogadores de qualidade. E pra ter realmente esse trabalho, né? Dos jovens conseguirem completar a equipe e ter uma sequência, né? Eles poderem subir pra equipe profissional, enfim. Então é um trabalho conjunto, é uma coisa só. Isso é legal. Quem ganha com isso é o Santo André, o torcedor, é o amante do futsal. Somos nós aqui do ABC. Ivan, deixa esse espaço final pra você que mora aqui, né? Da região, mandar um abraço pra família, pros amigos. Convocar os torcedores pra todos os jogos do Santo André. Vão ter bastante ainda, porque vocês vão longe em todas as competições. Obrigado aí por vocês abrirem esse espaço pro futsal, né? Um esporte um pouco até às vezes marginalizado. E sempre que a gente quer aberto esse espaço, a gente agradece. A gente só tem a agradecer a torcida. O público é sempre muito bom. Mas agora momentos de decisão, a gente precisa muito mais ainda. E quem puder comparecer, eu acredito que não vai se arrepender. Vão ser grandes jogos, são momentos decisivos. Então a gente espera que a gente possa contar aí com o nosso sexto jogador fora da quadra e vai ser importante. Um abraço a todos os apoiadores e agradeço mais uma vez pra vocês aí pela oportunidade. Valeu, cara. Obrigado e boa sorte. Valeu. Pessoal, Esporte Mais fica por aqui. Amanhã estamos de volta nesse mesmo horário. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma